Férias let's together do FOLO E VIGAS DE STIGUE TRUST Nós vamos hoje no Durval Responde O Galco ta comendendo caçã do Pará Ele comiu umas 15 e deu uma sede maldita Puta merda Inclusive, vocês tem que pedir pro Galco voltar a filmar Que o Galco se revoltou muito com o mundo do motovlog e pegou nojo E isso não pode acontecer É muito horrível quando se compra a história Tem que ajudar ele E pedir pra que ele volte a filmar E... O Galco Que ta proporcionando Essas castanhas do Pará Maravilhosa Você me respeita Escuta Não vou responde Eu... Tô vendo algumas dúvidas parecidas Então eu queria trazer como se fosse um tópico único E aí eu depois pego mais algumas perguntas aleatórias E trabalho dessa forma Onde fica todo mundo feliz e à vontade Só um segundo O tópico é freio traseiro É complicado Freio traseiro é uma coisa meio complexa Porque se você não acerta bem o ponto dele Ele pode te atrapalhar Mas ele foi feito pra te ajudar Então eu comecei a pensar E... Meu... Descobri uma forma boa pra você pegar a sensibilidade do pedal Do feio traseiro na sua moto Você vai fazer o seguinte Veja só filho Se ta chovendo Geralmente andar na chuva não tem muita graça né A partir de agora vai ter graça pra você O que que você vai fazer? Você tem que ir pro trabalho, voltar pra casa, não sei Eu quero que na chuva Claro que com segurança Você aperte o freio traseiro De uma forma gradativa E... Aperte até ele travar Quando ele travar você solta Sempre que ele travar Sempre que a roda arrastar Você solta Ou... Você solta E aí eu quero que você descubra o ponto Antes dela travar Existe um ponto antes disso acontecer Esse ponto É o ponto top Por quê? Porque na chuva O freio traseiro Trava muito antes do que no seco Se você conseguir acostumar Teu cérebro a trabalhar esse ponto Com essa sensibilidade E essa força aplicada No seco Certamente você vai ter uma frenagem Muito mais eficiente E muito mais segura Então eu quero que você treine o ponto de sensibilidade Na chuva Se você conseguir treinar isso No seco Você vai ter uma frenagem sensacional E aí essa sensibilidade É que você precisa Para conseguir Ficar feliz Essa é a dica Filhos Então vocês treinem dessa forma Porque vai ficar luxo Aí claro Você vai falar assim Pô Durva Mas às vezes eu uso o freio traseiro E quando eu reduzo A moto chacoalha mais Tal Essas coisas assim Então o que você tem que fazer filho? É... Chacoalha mais Porque você está Frenando a roda Certo? E quando você reduz tem a tração E dependendo de como você solta a embreagem A tração vai fazer Dar o tranco na roda traseira Certo? Ela vai frear É o freio motor também atuando Então é normal que já tem uma força Mas a outra força atuando Ela começa a travar Vai arrastar a roda E ela começa a sambar para um lado e para o outro Muito bem O que você pode fazer para ajudar? Na hora que você estiver reduzindo a marcha Você alivia o freio traseiro Isso é uma coisa que vai te ajudar muito Ou na hora que você estiver reduzindo a marcha Você não solte a embreagem Valeu mano? Tranquilo? Não solte a embreagem com tudo Tá? Faça aquela meia sola Que eu já falei isso em um vídeo Mas posso trazer depois o tópico de novo Então trabalha ela Dá aquele tempinho de embreagem Como se fosse o deslizante Se fosse a sua mão Que aí também a roda vai dar mais a alisar E de repente você está jogando muita marcha seguida Então é bom você dar um 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 Entendeu? Alivia, puxa, alivia, puxa e tal Porque se você grudar e for rapidinho Ela vai chacoalhar bastante Então isso você pode fazer também para ajudar Aliviar o chacoalhar É a dica aí para você do freio traseiro Porque eu vi que muita gente estava com a pergunta parecida e tal Aí eu falei assim Pô eu não vou responder sete e-mails iguais Porque se não haja a palavra para eu fazer A resposta fica diferente né? Não vai dar Eu vou ficar ou então responde lá Ou então a pergunta é mais parecida E aí não precisa Você concorda? Eu sei que você vai querer o teu nome e tal Não sei o que Mas filha veja bem É importante você saber Que às vezes as pessoas são como as criaturas Aí eu peguei uma outra bacana Não é tão velha Dia 15 de setembro O Patricio Ruiz Lopes Ele me perguntou o seguinte Ele falou assim E aí barba e aí desse vídeo filé sobre migração de estilos e tal não sei o que Se bem que o barba não fez o vídeo da migração de estilos Mas tudo bem então Foi bom o vídeo Bruno Em 2010 eu iniciei a vida sobre as duas rodas Uma BIS uma 650 Uma 300 R6 Horat Street Triple 1.050 Patricio Primeiramente parabéns aí por ter feito a escada conforme deve ser feito Afim de adquirir prática e tal Então demorou um ano pra ir trocando as motos e tal E tô querendo pegar uma Speed E a sua opinião Melhor voltar para uma 600 ou ir direto para uma 1000 Sabendo-se que Um ano eu tô com a 1000 Speed Triple Eu uso diariamente pro trabalho Mas não se importa com isso O foco é migração de estilos Legal Patricionância é o seguinte Se mesmo que você vai pegar uma Speed e vai pro trabalho Você vai ficar meio alucinado Porque elas não são confortáveis Eu já expliquei isso em um outro vídeo também Vou até deixar o link aqui embaixo pra você ver O link tá na descrição do vídeo Inclusive sobre descrição do vídeo Eu tenho que falar no meu processo Não deixa eu esquecer O Speed pro dia a dia não vira, tá? A moto não foi feita pra isso É desconfortável Esquenta Ou seja o dia da moto Tá? Então não é Não é Não é O projeto não é esse Beleza Agora se você vai pegar uma Porque só posso ter uma única moto E de repente eu quero fazer um track day Quero curtir uma estrada E tal e tal Você vai acabar pegando uma Speed A questão é o seguinte filho Veja só Como você tá com uma Speed Triple Você tem um puta de um torque Tesão Principalmente por ser 3 cilindros Então assim O motor é um tesão É um puta no torque Pra acostumar na mudança de estilo Porque é uma mudança de estilo Eu acho interessante as 600 Porque é uma moto mais fácil Entre aspas Porque o motor é um pouco mais manso Mas se bem que as 600 estão bem fortes hoje Então assim É Mas É um motor mais manso Acontece que Como você já tava numa 1000 Talvez você sinta saudade do torque E aí na 600 você tem que aprender A andar mais rápido É Soltar o freio antes Acelerar antes Tudo antes Do que numa 1000 por exemplo Então é Se você Poxa como é que eu vou Te falar Tem uma mão carinhosa no acelerador Talvez Você poderia pegar uma 1000 Você vai ter saudade do torque que você tem na street trip hoje E não vai ter nas 600 Então você pode pegar uma 1000 De repente Liga os controles de tração Vai sossegadinho e tal Começa A se entender com a moto Sem pressa Tranquilo né Sem cobrança É tudo estranho Pra vocês aprenderem a andar É normal Dá seu tempo Entendeu? E aí você Fica feliz Então aí Tem que ver o que você Prefere Eu acho que você acaba pegando uma 1000 O Felipe Abrão Ele mandou aqui uma redação irmão Ele mandou uma redação E nessa redação Não deixa eu esquecer do seguinte Felipe espera um minuto Senhores A descrição do vídeo Tem lá O que eu falo O que eu gosto de fazer um resuminho Né? Do que eu estou falando Aí depois tem a área dos meus parceiros E lá embaixo Tem meu e-mail Meu Instagram Meu Face Tal, 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 tal Filhos Vocês estão pegando o primeiro e-mail Que é da sinalverde DPVAT Que é dvl Sinalverde DPVAT Espera aí Calma Espera filho dvl Sinalverde DPVAT .com.br Não é meu e-mail Vocês estão mandando dúvida Para o próximo do Val Responde Eles já me falaram Pelo menos uns 4 e-mails Sobre isso E lá é um escritório De DPVAT Que é a sinalverde Minha parceira Inclusive se você tiver algum acidente Espero que você não tenha Mas se você tiver Preciso resolver Preciso acionar o seguro DPVAT Entre em contato com eles Que é nesse e-mail Dvl Arroba sinalverde DPVAT .com.br Lá eles vão te ajudar E É de graça Porque quando você Faz a documentação Da sua moto Quando você paga De 2015 Para fazer esse estudo EPVA Segura operadora Você já paga isso Então já está Incluso Esse serviço Tá bom Então se você tiver problema Entre em contato com eles Os caras são nota mil São meus parceiros E eu recomendo Só que é Disso Não é do Val Responde O meu e-mail Está aqui embaixo Está escrito assim Acompanhe Durval Careca No site Facebook Que é a fanpage O contato é Vcluciana.com Esse é meu e-mail Então não dá uma t-sharope Porque se não perde E Ó Deixa eu já avisar uma coisa É É Instagram Eu não respondo direct Tá É A fanpage Eu tento responder Gradativo Eu vou Na fanpage Eu respondo sim E no e-mail Eu também respondo E quando não dá Eu pego os que eu não respondi E faço o que eu não respondo Se vocês mandarem mensagem Em todos os lugares Não vai dar Eu não consigo E aí vai ficar sem resposta E vai parecer que eu Perdi A Humildade Eu não sei Então não sei o que Mas é impossível Humanamente impossível A conta de 70 mil pessoas Tá É Não tem como Então vocês me perdoem Então foca no e-mail E foca na fanpage Ah Duval Eu não tenho e-mail E eu não tenho fanpage Eu só tenho instagram direct Eu sinto muito filho No momento eu não estou vendo mensagens do direct Tá Bom é isso aí É É Então o Felipe foi lá e me respondeu a redação E eu vou chegar já no Na parte do não sei o que Porque se não fica muita coisa né Mas é assim Eu gostaria de contar uma experiência que passei Em um fim de semana É E E E Eu gosto de você Mas na última curva do trecho Algo aconteceu e eu realmente não sei o que houve Parece que nessa parte não existe na minha mente Só sei que eu entrei na curva Uma curva que fechava mais pra frente Então eu entrei um pouco mais aberto Bacana Então parece que a curva ela começa assim mas ela fecha ali né Então você já viu pra cá Porque é óbvio né Se a curva tem uma continuação e vai fechar na frente Se você já entrar fechado e inclinado Você não vai ter como inclinar mais E você vai tombar ou vai entrar em desespero Vai botar o motor de pé e vai embora reto e morre Muito bem É Então eu deixei pra entrar mais aberto pra focar o fim da curva Foquei o ponto de entrada Posteriormente o ponto de saída Me preocupei com as tartaruguinhas na divisória da pista Uma vez que estava com uma faixa de pneu menor em contato ao sol Devido a curva Só lembre de botar a moto em pé E frear Ultrapassei a faixa da contramão Por sorte não estava passando nenhum carro nessa hora E eu parei no acostamento Infelizmente já vi uma grama no acostamento E a foto até me fez perder a frente e eu caí Graças a Deus Eu já estava quase parando e não me fez nada O que você acha pode acontecer comigo? E realmente eu não sei o que houve Mas eu perdi a curva Ou errei Não sei O que poderia ter feito para evitar tudo isso? Abraço cinema Manda um salve pra mim e tal Só que ele se cuida Bom você já está sendo salvado né Porque eu estou falando de você Você também se cuida Espero que você esteja bem Caralho filho Que merda hein Quer dizer Você não caiu ali mas não teve jeito Pô ainda bem que não passou nenhum carro né Porque nessa hora também é foda Se passa um carro Meu adeus Eu acho que você não mandava nem e-mail né É foda Essa hora é caralho É foda É foda Mas é mais gostoso né Mas é foda Para hein Você para de andar assim hein Escuta filho Presta atenção Pelo que você está me contando aqui Eu acho que você entrou nessa última curva pensando em muita coisa Você pensou em uma tartaruguinha Aí veio a imagem do pneu que estava com um pouco de aderência no chão Um pouco de área de contato Aí você sabia que a curva fechava mais para frente e tal Isso aqui E eu acho que foi muita informação junto e aí você embananou O cérebro embananou Você tem que ter um foco Então por exemplo É Você entrou na curva Uma das coisas que acontece que é muito besta com a gente é o seguinte É Se você entrou na curva e você já focou ali Mantém Mesmo que as vezes você não se sinta tão bem É Um dos tumbos que a gente tem sempre em autódromo Ou mesmo na É quando você começou a fazer um negócio E você Para porque você tipo Você gostou do Para porque Você para porque você para porque você acha que não vai ser possível aquilo E é mais fácil você Algumas vezes eu já encarei esse medo e entrei E dá uma puta do filo ao rei Uma puta sensação Mas você faz a coisa Do que você botar a moto em pé E ir embora E passar uma contramão e etc e tal É que eu estou falando isso aí Você está na estrada É um caralho É foda tá Mas Para a palavra é o seguinte As vezes o nosso medo Trava a situação E ela não pode ser travada Era mais fácil de repente continuar a curva Esquecendo da margem pequena do pneu Esquecendo do tataruga E focando no final Que você já estava mais aberto E vir fechando E acreditar que aquilo é possível De repente afogando um pouco o acelerador Mas deixar a moto trabalhar né Que eu falo afogar Não é pum Mas é tipo assim Ah você estava acelerando e tal Não sei o que Mantenha o acelerador Para vir trazendo um pouco mais E continuar o que você precisa fazer Do que falar assim Puta não vai dar E põe a moto em pé Não sei o que Porque aí você perde o foco ali Você já foca onde você vai cair E já desfoca tudo entendeu O ideal filho De início Era você ter vindo Uma velocidade menor Uma vez que você estava meio que inseguro É vindo uma velocidade menor né Então se você fez 80 Fez a 100 Faria 80 80 é uma velocidade menor Se conseguiria ter contornado a curva Parece que não ia ser aquela coisa bonita A pendura e tal Mas você teria contornado a uma curva Então quando você está inseguro É mais fácil você reduzir a velocidade Isso acontece filhos Semana passada você andou bem Semana passada você andou bem Semana você andou bem Tem dias Eu também tenho dias Tem dias que eu ando bem pra caralho de moto Tem dias que eu sou um lixo E é a mesma pessoa Isso é É Eu não sei te explicar isso Mas acontece Comigo também acontece Tá Então essas altas e baixas existem E é isso filho Então eu diminuiria a velocidade Eu me focaria só na curva daquele momento Tá Porque não tem na estrada Infelizmente por mais que você passa um dia E o outro dia Ela muda Não tem como você prever que caminhão passou O óleo etc e tal Não tem Então as vezes Muitos medos Travam a gente E naquela hora Você não pode ficar pensando em muitos medos Você tem que focar no final da curva É isso Pra não ter erro filho Quando você sente Porque você sente Tem um feeling Antes de você subir Você sobe na moto Você fala assim Nossa Você já dá uma errada Você falou que tá estranho Sabe quando você tá estranho? Quando você tá estranho você precisa aquecer Pra aquecer as vezes O rolê não aqueceu Então você tem que diminuir o ritmo É isso que você tem que fazer Tá certo filhos? Eu espero que tenha te respondido aí O que que aconteceu Eu acho que você perdeu o foco Essa é a conclusão E você devia ter Uma vez que Já tava meio tudo estranho Devia ter te tirado um pouquinho a mão Então filhos eu espero que tenha ajudado Let's together Tá bom? O próximo vídeo É um review feminino pra vocês Felhas E começa a semana Ahhhh Meu Deus do céu Um beijo Tchau